Olá, bom dia! Tá começando o Vou Te Contar, ao vivo também, aqui pela Rede TV. Gente, hoje é dia de São Francisco de Assis. Eu que sou cachorreira e adoro tudo quanto é bicho. Não poderia deixar passar em branco um dia como esse. E sou devota também de São Francisco de Assis, um dos santos mais admirados pela Igreja Católica, conhecido como Padroeiro dos Animais e da Natureza. Então, vamos aproveitar isso para pensar um pouco mais na natureza, nesse ambiente que nos rodeia, cuidar principalmente da natureza, dos animais, das crianças, das pessoas com mais idade. Você acredita? Era isso que São Francisco de Assis fazia? Ele era conhecido por ser o santo dos pobres também, não só o protetor dos animais. Bom dia, Santo de Assis, para vocês. Olha quem está no programa hoje, a Cris Polly. Que alegria te ver aqui, Supernani! Obrigada, prazer estar com você, viu? Olha, quando a Cris veio em nosso programa, a gente não teve oportunidade de trabalhar essa tabela inteira, né Cris? Explique para as mães que estão vendo o nosso programa, que tabela é essa? Bom, essa tabela é do quadro de incentivo. Qual é a proposta desse quadro? É incentivar as crianças. Por que é importante incentivar a criança? Porque criança, quando ela nasce, ela não sabe as coisas que ele tem que fazer, nem sabe o que os pais esperam dela. Então, é responsabilidade dos pais, explicar isso para elas e dar uma série de regrinhas, como são essas aqui, que são o que os pais esperam das crianças. É fácil obedecer essas regrinhas? Não, nem sempre é fácil, nem para adultos às vezes. Sim, é lógico. Mas tem dicas importantes. Então, você precisa incentivar, quer dizer, como que a gente incentiva? A gente mostra exatamente qual é a regra, o que a mãe, o papai espera deles, tá? Estabelece esse quadro, nesse quadro você vai colocar concretamente, visualmente, assim, os dias que a criança obedece às regras. E isso você vai saber direitinho, porque a Cris vai explicar ainda hoje, aqui no nosso programa, né Cris? Ótimo. Uma alegria te receber. Doutora Jaqueline Palmeirense, médica cardiologista lá do Instituto Coração em São Paulo, em Cor, tá feliz, né Palmeirense? Mais uma vitória sempre, o imbatível Palmeiras da doutora. Mas a doutora Jaqueline tá no programa para falar sobre o coração. Nós tivemos o mês de setembro dedicado ao vermelho, ao mês do coração. E os resultados que nós obtivemos? E por que acontecem mais infartos quando o tempo esfria? Ainda bem, querida, que quinta-feira vai fazer calor em São Paulo. Vamos ter aí uma temperatura de 30 graus. Mal dá para acreditar. Além disso, eu tenho uma convidada pela primeira vez aqui no programa, que é a chefe Sandra Carra. Para mostrar que sempre é possível dar a volta por cima e se reinventar, né? Sim, me reinventei. A vida às vezes dá um revés. Eu montei outro negócio. E com apoio de vários grupos de mães, meu negócio virou um sucesso. Que bom. Mas o nosso programa começa com o Fábio Arruda, que gravou matérias lindas lá na Argentina para a gente, em Buenos Aires especialmente. E hoje mostra um pouco da cultura, das delícias do bairro de Puerto Madero. Você, Fábio? Olá! E hoje estamos aqui em outro dos ícones de Buenos Aires, Puerto Madero. Puerto Madero foi uma área comercial do Porto, criada pelo comerciante Madero no final dos anos 1800. Pois é, ela teve sua época próspera, tudo durou muito bem. Mas o que acontece? Ela foi relegada ao ostracismo durante muito tempo, até que em 1990 foi retomada a ideia de que isso se transformasse num grande centro cultural comercial. E esses prédios de tijolinhos, que são construções de antigos depósitos e armazéns, passaram a ser ocupados por restaurantes, aqueles mais famosos e conhecidos, passaram a ser galerias de arte. Realmente um espaço de interação cultural aqui em Buenos Aires. Realmente, num primeiro momento, o lado das construções de tijolos vermelhos foi revitalizado. E toda aquela parte não existia no começo dos anos 90. Graças ao crescimento comercial, empresarial da cidade de Buenos Aires, Hoje nós temos ali uma série de hotéis de luxo, nós temos ali uma série de galerias de arte, museus, lojas de decoração de primeiríssima linha. E vale uma caminhada, porque lá atrás, alguns quarteirões para trás, ficavam os banhos de Buenos Aires. Como existia na Roma Antiga, verdadeiros espaços abertos, onde eram realizados os banhos coletivos. As pessoas iam com seus trajes de banho para curtir ali os seus finais de semana, os seus dias de sol. Buenos Aires tem muito do charme europeu, Buenos Aires tem muito de uma atmosfera cosmopolita. E é por isso que andar aqui em Puerto Madero, para mim, é um passeio obrigatório quando vier a Buenos Aires. Eu vou levar vocês, além de todas essas imagens lindas que vocês estão vendo, a conhecer um dos restaurantes mais tradicionais e super desejados pelos brasileiros, que é o Cabanha Las Lilas. E vocês podem imaginar qual é o prato principal? Carne, 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 carne. Claro, vou mostrar para vocês essas carnes, esse corte e o interior desse restaurante, que é considerado em Buenos Aires o templo das carnes. E como não mostrar a verdadeira carne argentina em um dos templos? Quem sabe até o mais conhecido, que é o Cabanha Las Lilas. Pedi picanha. Hum, vamos ver? Eu pedi ao ponto. Olha, olha, olha isso, Cláudio. Tem acompanhamentozinhos. Eu vou provar primeiro a carne. Farofa divina. Las papas. Você pode escolher. E assim, uma licencinha que a gente pode fazer. Olha o dedinho. Ah, uma batatinha soufflé com o dedinho. Pode, vai? A abertura de Puerto Madero para o público aconteceu em 1996. E temos aqui uma obra arquitetônica muito especial, pensada na mulher. El Puente de la Mujer, a Ponte da Mulher, que foi executada pelo arquiteto Calatrava, que é um dos marcos, inclusive, que executou o nosso Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Eu não podia deixar de mostrar, só que o assunto é mulher. Flores, charme, alegria. Ah, Cláudio, será que eu chego aí com essas flores frescas? Bem que eu gostaria de chegar para você com esse lindo buquê laranja. Assim é o clima de Puerto Madero. E vocês, mujeres, estão sempre aqui. Realmente é muito lindo, Fábio. Adorei. Um beijo para você, tá? Fábio Júnior que está com... Fábio Júnior. Fábio... É... Que está com a gente, a Ruda, todos os dias aqui no programa. Mas vai um beijo lá para o Fábio Júnior. Nosso mês, hein, Fábio? Aniversário aí. Agora nós vamos falar com o Cris Poli aqui no nosso programa. Cris, primeiro eu queria agradecer. Eu pedi para você voltar. E isso foi possível, porque quando a Cris veio, eu estava louca para ver esse quadro de incentivo, né? Que ela estava explicando aqui no início do programa e não houve tempo. Então hoje nós vamos fazer isso com calma. Qual a maior, você acha, dificuldade nos dias de hoje para educar uma criança? O tempo que os pais têm disponível para ficar com eles e educar, né? Interagir, passar regras, corrigir, incentivar, elogiar, né? E você precisa ver, estar interagindo com a criança e está sobrando pouco tempo para isso. Exatamente, né? Porque a responsabilidade é dos pais de educar as crianças. E isso leva tempo, requer tempo, esforço, dá trabalho, sim, claro. E isso deve ser feito desde o nascimento da criança? Com certeza, desde o nascimento da criança. Porque desde que ela nasce, ela interage com as pessoas que estão em volta dela. E mesmo que os pais achem, que às vezes adultos acham que criança é bebê, não entende, né? Ele ainda dá tempo. Não, ele vai absorvendo aquilo que está em volta dele e vai recebendo o carinho, o exemplo. Ele é muito pequenininho, mas o cérebro dele funciona muito bem e está em rápida expansão, né? E é observador, né? A gente nota, está conhecendo o mundo, observador demais. Agora, uma vez eu li que a criança ouve, não sei quantos não, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, até os cinco anos de idade. Só falar não, não resolve, né? Não, claro que não, né? Eu acho que o não é um momento em que você corrige alguma coisa que está errada, uma atitude que está errada ou responde a uma pergunta da criança. Mas esse quadro de incentivo tem como proposta exatamente o contrário disso. É você explicar para a criança aquilo que você espera dela, você incentivá-la. Como incentivá-la? Você incentiva alguém, ele tem que ter uma recompensa, uma recompensa entre aspas. Não estou falando de coisas materiais, estou falando ele se sentir elogiado, se sentir recompensado. Pode ser com um abraço, com um beijo. Olha, muito bom, meu filho, mamãe ficou feliz. Isso é uma recompensa para a criança, porque isso afirma que aquilo que ele está fazendo, está certo, ele está provado pelo papai. É uma mãe que é o mais importante na vida dele, né? Ô Cris, e realmente é importante falar da criança olhando no olho dela, baixando para falar com a criança? O olhar no olho é muito importante, porque aí você, quando a criança olha no teu olho, você capta a atenção dela, porque muitas vezes a gente fala para a criança, a criança fica olhando para cá, ela não está prestando atenção, ela não está registrando aquilo que você está falando. Vamos lá no quadro? Sim. Está tudo aí que você precisa? Está tudo. Olha lá, está. Então, esse é um quadro de incentivo e eu quero explicar a proposta disso. É você incentivar o... Ah, sim. As estrelinhas. Está ótimo. Incentivar a criança... Incentivar a criança a fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa? Aquilo que a mamãe e o papai querem para ele nesse processo de educação. O papai e a mamãe podem errar? Podem, mas nesse momento de educação, o certo para essa criança é aquilo que o pai e a mamãe querem. Então, quais são as coisas? Por exemplo, são coisas do dia a dia. Que eu coloquei aqui, você pode escolher as que você quiser. A partir de que idade eu posso usar esse quadro? A partir dos dois anos. Dois anos. A partir dos dois aninhos, ele tem condições de maturidade para ele entender o que é uma regrinha, obedecer essas coisas. E até, desculpa, e até que idade a mãe pode repetir? Ah, isso vai até uns 10 anos, tranquilamente. É? Vai que tranquilo. Claro que vão mudando as regrinhas, os propósitos, lógico, né? Então, eu coloquei aqui, acordar no horário, tá? Então, principalmente para ir para a escola, essas coisas, essas crianças resistem um pouco. Guardar os brinquedos, problema super comum nas casas. Escovar os dentes, outro problema, tá? Fazer as tarefas, mais uma. A hora da comida, respeitar a hora da comida. Tomar banho. Regresa que não gosta, né? Então, né? Não quer. Dormir no horário, outro grande problema, tá? Sair da mesa só quando terminar a refeição, tá? Que eu acho que é importante para você colocar essa regrinha para o seu filho. Não brigar, é importantíssimo quando tem irmãos, principalmente. Não gritar e nem chorar sem motivo, quer dizer, isso aqui o quê? Essa birra, birra sem motivo. Ah, eu quero porque eu quero bater o peço e joga no chão. Não tem motivo. E a gente vê cenas horríveis, né? Você deve ter pego várias, né? No seu programa no SBT, né? Muito. E tem um videozinho muito interessante de um bebê, que é um bebê, já passou, muita gente deve ter visto. E o bebê que está chorando, bebê, bebê, tá? Deve ter uns um ano e meio por aí. Está chorando. E aí a câmera está gravando ele. A câmera desvia dele. Quando ele percebe que a câmera desvia dele, ele para de chorar automaticamente, porque é pura birra, ele levanta, vai até a câmera de novo e começa a chorar de novo. Então, isso a criança faz. Mais do que claro. Exatamente. Quer atenção. Quer atenção, exatamente. Lavar as mãos, tá? Sim. Muito importante. E ser educado e obediente, que são orientações que os pais dão com o referencial deles, com o exemplo deles, tá? Dá. Então, como é que a gente faz? A gente chama a criança a partir de dois aninhos, a mamãe e o papai, com muita tranquilidade, porque a gente está educando. Explica para eles que ele precisa acordar em horário para poder ir para a escola, guardar os brinquedos, escovar os dentes. Explica tudo isso. Eu acho que essa quantidade de regras para dar para uma criança é muita coisa, tudo junto. Então, a gente pode selecionar umas quatro ou cinco. Certo. Então, você vai aumentando depois. Vai aumentando depois, à medida que ele vai aprendendo, você vai colocando outra. Então, você vai... Aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você explica para ele que cada vez que ele acordar no horário, de segunda a sexta, nesse caso, né? Porque é pré-escola, ele vai ganhar uma estrelinha, tá? Nesse dia. Certo. No final... Qual é a minha sugestão? No final do dia, a papai e a mamãe se reuniram com ele e faziam uma avaliação. Uma avaliação gostosa, nada assim. Avaliação. Filho, você acordou no horário hoje? Sim, mamãe. Eu acordei. Então, tá bom. Então, você ganhou uma estrelinha. Certo. Você guardou os brinquedos. Então, isso por quê? Isso aqui, ver isso aí, é um reconhecimento. A criança fica feliz por isso. Minha mãe está feliz com isso. Assim todos os dias. E assim com cada um dos... Se ele, por exemplo, não guardou os brinquedos, então fala, filho, hoje você não ganha estrelinha, mas amanhã vamos torcer, eu vou ficar junto com você, eu vou te ajudar para você ganhar a estrelinha amanhã. Entendeu? Certo. E com isso aqui, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, tá. Sábado e domingo também. Qual é a orientação? De todos os dias, se ele completou tudo isso com estrelinha, ótimo, tá? Se não completou todos os dias, eu dou uma sugestão de você aprovar um 80%. Se ele 80% dos dias, de cada 10 dias, 8, ele cumpre com a tarefinha, então ele ganha. E ele ganha o quê? Uma recompensa, um prêmio. Ah, tá. No final da semana. Esse prêmio tem que ficar muito claro para os pais. não necessariamente uma coisa concreta, materiais, brinquedo, entendeu? Você pode dar um prêmio de quê? Alguma coisa que a criança gosta. Olha, não vamos sair todos juntos para tomar um sorvete. Você pode ir, sabe uma coisa que as crianças pedem? Ir dormir na casa dos avós, por exemplo, como prêmio. Prêmio para os dois, para os avós e para os crianças. Exatamente. Mas isso é um prêmio, um incentivo. Uma coisa que você gosta. Ou sair para passear ou jogar bola, fazer alguma coisa que essa criança goste. E pode ser assim, ir em uma lanchonete que eles gostam muito. Pode, tranquilo. Que eles vivem pedindo. Exatamente. Alguma coisa que eles queiram, né? Que isso é incentivo, tá? Então a criança faz o esforço, porque obedecer uma regra é um esforço. Ele faz o esforço por quê? Porque ele vai ser reconhecido no final. Eu falo para os pais, gente, um beijo, um abraço. Filho, mamãe está muito contente com você. Você acordou todos os dias. A mamãe não teve que ficar tirando você. Enfim, tudo incentivo com carinho, com amor. Porque a gente não está punindo a criança. A gente está incentivando a coisa positiva. E pediram para eu te fazer uma pergunta. Crianças diagnosticadas com TDA, crianças com outros tipos de problemas, outras síndromes, servem para elas também? Servem, ajuda para esse tipo de criança? Ajuda, 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 tá? Claro que dentro do síndrome de Down, TDAH, etc., tem vários níveis, vários... E você vai seguir uma orientação do pediatra, do médico, do neuro, enfim. A idade. Aí pode se começar também outra pergunta que fizeram. O diretor está me passando aqui. As perguntas estão chegando lá. Dá para começar mais tarde? Você falou que o ideal seria dois anos. Mas nunca fiz, não sabia disso. Meu filho tem dez, né? Tenho ou não algum probleminha? Posso começar agora? É possível? Pode, claro. Sempre pode. Eu sou otimista. Eu acho que sempre dá para você melhorar a coisa. Quanto mais cedo você começa, mais fácil é. Porque a criança ainda não adquiriu hábitos. Uma vez, se você pegou uma criança de nove anos, ela já adquiriu certos hábitos. Como, por exemplo, não acordar no horário. Por exemplo, não escovar os dentes, entendeu? Quer dizer, não escovar os dentes. Mas o incentivo vale muito, né? Muito, muito. Quando você está, tem perguntas para você. Eu falei aqui no programa e teve gente que não acreditou, mas é verdade. Sabe como eu consegui que os meus cachorrinhos fizessem as necessidades no cantinho que eu fiz para eles? Aplaudindo. Quem vai ganhar palminha? Eles já vão correndo para lá. E quem faz, eu dou palminha. Não dou petisco. E eles gostam das palminhas. Claro. E fazem certinho. Claro. O ser humano, os animais, eles respondem a incentivos positivos. Você falou que tinha uma porcentagem de, uma estatística que diz que a criança ouve muitos não. Muitos não. Então, qual é o problema? Esse é o problema. O problema é você não explicar para a criança aquilo que você espera da criança. E só ficar não, não, não. E só ficar no não, entendeu? Não faz isso, não faz aquilo. Quantas vezes eu já te repeti? 50 vezes. Mas se você explica primeiro, olho no olho, você agacha na altura dele, para quê? Não para olhar de cima, porque é diferente quando você tem alguém te olhando de cima, quando você tem alguém olhando olho no olho, entendeu? Então, se agacha, fala com ele, filho, a mamãe quer que você coloque isso aqui, porque se você coloca aqui, ele pode cair. Enfim, explica, né? Explica, entendeu? Então, isso é um incentivo positivo. E tem uma coisa pior ainda, antes da nossa pergunta, que é... Aí, a criança não foi bem na escola, fica falando, mas você é burro, você... Cuidado com a boca, né? Cuidado com a boca, né? A palavra tem poder, sabe? Muito cuidado com a boca. Você nunca consegue nada, você é um desastrado. Quantas vezes a gente ouve isso, meu Deus? Exatamente. Olha, isso é muito sério, Claudete, muito sério. E, às vezes, os pais, eu me incluo também, porque eu não acertei tudo na minha vida com meus três filhos, né? Às vezes, a gente fica nervosa, brigou no trânsito, com o chefe, com o marido, com o filho, essas coisas. Sai pela boca alguma coisa que machuca. E a palavra machuca, às vezes, muito mais do que um tapinha, né? É verdade. Vamos ouvir a pergunta. Olá, bom dia. Oi, Claudete, boa tarde. Meu nome é Cida, tudo bom? Sou só fã, viu? A minha pergunta é a seguinte. Como educar os nossos filhos que nasceram nessa nova geração impulsiva da tecnologia? Educamos, ensinamos ou aprendemos com ele? Pergunta boa, né? Um beijo, viu? É verdade. Ela deu boa tarde, porque o nosso programa estava entrando mais tarde, mas agora você já viu, espero que esteja assistindo. A gente voltou para um horário um bocadinho mais cedo. Agora vou te contar das 10h20 às 20h para meio-dia. Eu vou dar um recado e você responde na sequência para a gente? Cris Polly, hoje é aqui no Vou Te Contar. Agora eu volto com a Cris para responder a pergunta da nossa telespectadora. Pois não, Cris? Claro, essa geração é uma geração que chama de geração digital, que eles já nascem com o celular na mão. Então, eu creio que os pais têm que se acostumar com essa realidade, que não foi a realidade deles. Por mais jovens que eles sejam, eles não nasceram aí com o celular na mão. Então, tem que entender o que está acontecendo com as crianças, mas tem que colocar limites horários, ou orientar, ensinar as crianças que a exposição indiscriminada das telas faz mal, prejudica. Você acha que uma criança deve receber um celular? Não. A partir de que idade? Não, eu acho que receber um celular, ele, a partir dos 10 anos, receber um celular. Usar? Usar, 10, 11 anos. Tá. Outra coisa, que não somente sou eu que falo, mas os médicos estão falando, zero a dois anos, zero de telas. Nem pensar. Não expor criança a nenhuma tela. E a gente já está cansado de ver, inclusive você, eu acho, bebês e carrinhos com o iPad na frente, né? Nossa, outro dia eu tinha um menininho lá, mas ele não tinha nem dois anos, ele era tão rápido nos dedinhos, que eu fiquei com vergonha, né? Porque eu sou do tempo de orelhão, maior dificuldade. E o menininho, pá, 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 pá. E a gente vê criança com menos de um ano com o dedinho assim já, ó. Exatamente. Né? Agora, tem gente que fala assim, ah, mas o meu filho só gosta de celular. Experimente, propõe um passeio no zoológico. Claro. Né? Um passeio num parque. Tira um pouco, ofereça outra coisa. Outra coisa que possa dar alegria e satisfação para essa criança, tá? Não, acontece que colocar, deixar no celular facilita o dia a dia, porque a criança não perturba, entendeu? Ah, lógico. Não pede, não quer nada, até esquece de comer, porque tem criança que come com a frente da televisão. Virou babá, né? Exatamente. Então, claro, ofereça, tá? Dá trabalho, dá trabalho, Claudete. Precisa de tempo, mas precisa organizar primeiro a vida dos pais para essa realidade, e segundo, organizar a vida dos filhos para que eles possam provar outra coisa. leva ele para fazer um esporte, leva ele para fazer, para tocar um instrumento, aprender uma língua, fazer outras coisas, sabe? Assim, interagir com isso. Eu estou falando que é para você cortar totalmente? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é para organizar a vida, primeiro dos pais e depois das crianças, tá? Tá. Vamos a mais uma pergunta? Pode rodar. Olá, meu nome é Renata, falo da cidade de Macapá, Macapá, e gostaria de saber até quando a influência dos pais atinem na educação dos filhos. Legal, Macapá tem dado grande audiência aqui para o programa, um beijo para vocês aí da Macapá. Então, eu acho que tem uma coisa que, tem um versículo bíblico, tá? Que está em Provérbios 22, 6, que fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, isso quer dizer o quê? Ensina, desde pequeno, até que idade você pode influenciar os filhos. Eu creio que até eles começam a entrar na adolescência, a influência é muito forte, muito direta. Daí para frente, se você desenvolve um relacionamento próximo, assim, com teu filho, eles mesmos vão pedir conselho, orientação, opinião, entendeu? Então, eu creio que o mais forte é desde que eles nascem. Até o começo da adolescência, a influência é muito forte. Daí para frente, o teu relacionamento, papai, mamãe, com o filho, vai fazer com que isso continue, tá? E mais uma pergunta para você. Olá! Olá, eu sou a Muriel, de São Paulo. Eu tenho notado que o meu filho, ele anda muito nervoso comigo. Eu procurei uma psicóloga e ela disse que pode ser a minha ausência devido ao meu trabalho rotineiro que eu tenho até os finais de semana. O que eu posso fazer para reverter essa situação? Eu incluo o meu filho nessa rotina? Incluindo ele, isso pode melhorar ou piorar a nossa relação? Obrigada. Obrigada a você, Muriel. Então, essa é a realidade de muitas mães hoje em dia, né? Trabalho até no final de semana. Orientação. Não sei qual é o tipo de trabalho dessa mãe, né? Mas, de repente, se tem alguma coisa em que pode incluir o filho, alguma coisa de cozinha, por exemplo, ou alguma coisa em que ele possa estar desenhando, é ótimo. Se não, se não puder, eu acho que é importante organizar o dia dela para ela ter, depois do trabalho dela, depois do trabalho dela, um tempo de dedicação com esse filho, tá? Com dedicação com esse filho. Brincar com ele, sair a passear com ele, fazer atividades com ele, tá? Eu sei que as mães ficam cansadas no final do dia, a gente quer tomar um banho, dormir, mas essa criança é prioridade. Inclusive, se ela trabalha sábado e domingo, como eu acho que eu entendi aí, que também é o final de semana, é importante que isso aconteça. É importante também que ela possa dividir, né, com o pai também da criança, os tempos com essa criança. Porque pode ser isso que ela está falando, que a criança está muito nervosa, agressiva com ela, porque ele não sabe como expressar essa carência que ele está sentindo dela, e ele acaba agredindo ela, porque não sabe expressar aquilo que ele está sentindo. Então, é para prestar atenção, eu não acho que tem que levar para o psicólogo, não acho, tá? A criança, acho que dá para trabalhar em casa, isso aí, mas ela tem que reprogramar o dia dela para dar mais atenção para essa criança. Porque é duro, né? É difícil. Porque você tem os problemas do trabalho, as dores de cabeça por aí, um monte de coisa para ver. Porque por mais que o marido colabore, quando é aniversário da madrinha, de alguém, é você que sai para comprar o presente, é mais uma coisa a fazer. Por mais que tenha quem cozinhe para você, quem faz as coisas, e a maioria não tem, você tem que pensar o que vai fazer, você tem que comprar. Então, fica muito difícil, mas a gente tem que dar um jeito. A saída da mulher... Não vai assustar aí, ó. Assustou. Não, não assuste, porque ele é tudo bem. Esse é o Berinjela. Berinjela. Berinjela, né? Oi, Berinjela. Ele chegou no horário do almoço, que ele é um cachorro da RedeTV. E sempre ele vem aqui na hora do almoço para ver se... É que eu não estava esperando aí, meu. Fazer uma pouquinho. Mas eu me avisei. Ô, Cris, me diga, hoje você faz palestras, né? Faço. Mas atendimentos não, né? Atendimentos também. Você faz também? Faço atendimentos online. Não, nas casas não. Nas casas não. Estou fazendo online e presencial. Vem cá, querida. Então, as pessoas que têm algum problema e querem falar comigo, eles enviam um e-mail para consultas arroba crispolis.com.br e então eles podem marcar comigo um atendimento online ou presencial. Aí eles mandam os problemas, aí eu converso, aí eu faço um acompanhamento também. Se eles querem retornar também, eu falo com o filho, falo com o marido, falo com os avós, né? Com quem precisar. E palestras por todo o Brasil. E palestras agora estão retornando às palestras, estão me solicitando de novo para palestras. Colégio, bastante. É, porque agora é possível, né? É, agora é possível. Mas durante dois anos ficou paradinho. E aí faz pelo Instagram mesmo? O que? O de palestras é para contato arroba crispolis.com.br Ah, esse é outro. Ou esse é Instagram. Esse é Instagram também. Pode ser. Então, anote você que está em casa para essas palestras também. Cris, superou. Não toma água que o berinjelo chegou muito próximo. Está com sede? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Claudete. É um prazer em vê-la, viu? Volte, tá? Volte com mais quadros aí para a gente aprender. Tá bom, tá ótimo. Porque você, vovó, eu vou participar disso. Então, é. Então, eu tenho que aprender coisinhas para beber, tá? Claro, está certo. Você já falou que é logo de pequeno, né? É logo de pequeno. E o papel da avó é importante, viu? E o papel da avó é importante, né? Eu quero mais que deixe dormir na minha casa. É isso mesmo. Vamos lá, berinjela. Vamos ver o que tem para comer. Vem. Vamos lá. Sabe o que tem na cozinha hoje? Você gosta de camarão? Você prefere carne? Mas camarão é importante. Camarão faz bem para a gente. Frutos do mar? Nossa, como a gente precisa dele, sabia? É que é um pouquinho caro, né, berinjela? Não dá para comprar muito. Mas, podendo, você tem que incluir na sua refeição. E quem conta isso para a gente hoje é a Sandra Carra. É a primeira vez que ela vem ao nosso programa. Você é de onde, Sandra? São Paulo mesmo. É? E me conta um pouco da tua história. Você fazia o quê antes de virar chefe? Com sucesso na internet. Antes de virar uma delivery de frutos do mar. Sim, eu trabalhei... A minha família é de empreendedores. Eu trabalhei com moda a vida inteira. Eu já tive confecção e daí, uma certa hora, eu vi uma oportunidade de negócio montando o delivery e montei o delivery. E o que é o teu delivery? Conta aí. O delivery é uma tabela de produto, é uma distribuidora que a gente entrega na casa das pessoas. Peixe, camarão, lula, polvo. Temos tudo. São os melhores produtos de São Paulo, modéstia à parte. São limpos, prontos para o preparo. E aí aconteceu o quê? Você começou a mostrar isso? Como eu sei a mostrar os produtos, a tabela viralizou em grupos de mães, né? Porque as mães, as mulheres se ajudam, né? A gente foi... E a tabela foi indo, foi indo, virou um negócio. Só que eu percebi uma dificuldade. Não sei fazer polvo, não sei fazer lombo de bacalhau. E eu fui ensinando, fazendo receita e fui aprendendo. Eu já sabia cozinhar, né? Aprendi desde cedo com a minha mãe. A gente cozinha comida árabe, né? Então, me deu muita noção de como fazer esses produtos. E hoje ela vai fazer pra gente essa delícia aí. Tá com uma cara de me come, que é um cuscuz marroquino com camarão e amêndoas. Agora, se vocês vissem a cara do berinjela... Berinjela, onde você não veio? Você não apareceu pra trabalhar? Eu te esperei a manhã inteira. Você apareceu pra trabalhar ontem? Não! Não sei pra onde foi que voltou com essa bandana tudo bagunçada. E eu fiz comida à toa. Agora, hoje, não tem comida? Tem ração. Nossa, ele vai me morder, gente. Ele não gostou, viu? Não quer o camarão? Ele não gostou. Avisou o chefe. Todo mundo que vier aqui tem que trazer a comida pro berinjela. Olha a berinjela. Ração, boa. Nossa, ele tá indignado. Ô, Luana, arranja uma comida pro berinjela aí, que ele vai começar a latir. Ele tá indignado, o Gabriel, de eu ter oferecido ração pra ele aqui. Ele vem aqui porque é todo dia comida fresquinha. É, e ainda não posso deixar o pote no estúdio, senão a gente leva pito. Agora tem que ser apresentadora, faxineira e tudo ao mesmo tempo. Cozinheira, do berinjela. Tá legal. Vamos fazer o cuscuz, querida? Vamos, vamos. Como que a gente começa? Tem muita dona de casa que tem dúvida pra fazer esse cuscuz marroquino. Marroquino. Isso daqui vende numa caixinha. Numa caixinha. Eu comprei a caixinha, abri a caixinha, o que que eu faço? É só hidratar, ele é super simples. Que nem o quibe. Não, o quibe ainda você tem que espremer depois. Esse aqui não, ele já fica pronto. É muito prático. Eu vou mostrar, vocês vão ver. Uma receita fácil pra você fazer pra sua família inteira. Beleza. E rende bem, né? Rende bem. Nossa, isso aqui vira muito. Ó, duas xícaras de cuscuz marroquino. Agora eu vou hidratar. Eu fiz o caldo de legumes, que fica mais saudável, né? E faço como se fosse um caldo para o risoto. Mesmo caldo. Duas xícaras de caldo de legumes. Hidrata com o líquido quente. O líquido quente. Pode ser água. É bom pôr um salzinho. Então é bom ser um caldo mesmo. Se você pôr água, não, não tem problema. Se a pessoa não puder... Só que vai ficar mais gostoso, né? É. Como eu sei a quantidade correta de água? Duas xícaras. Ah, tá. Desculpa, não prestei atenção. Duas xícaras de chá de cuscuz marroquino. Então é dois, dois. Dois, dois. É a mesma proporção. Duas xícaras de caldo de legumes. Se fosse fazer maior, o dobro, o dobro nas duas. Cem gramas de lascas de amêndoas, que ela vai usar. Vou usar. Três limões, qualquer tipo. É limão taitinho, verdinho mesmo. Tá bom. Aí você usa quatro cebolas grandes. Porque o segredo é uma cebola caramelizada dentro do cuscuz. Eu vou fritar bem e vocês vão ver como que a gente faz ela caramelizada. Tá bom. Duas pimentas. Pode ir fazendo se você quiser. Eu vou te perguntando depois. Duas pimentas dedo de moça. Um quilo de camarão limpo, que ela tá temperando agora. Sal e pimenta? Sal e pimenta, só. Tá bom. Vou falar uma coisa. Todo mundo tem mania de temperar com limão frutos do mar. É a coisa mais errada. É? Já cozinha antes. Já cozinha antes, perde as propriedades. Ele se desidrata sozinho. Olha, gente. Sal. Pimenta. Ela vai usar no prato uma pitada de açúcar. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Salsinha ou a hortelã picada. Pimenta do reino, tá? Ó. O camarão vai ensinar um segredo, um truque de restaurante. Vai ser feito no vapor. Vocês já comeram assim? Já. É uma delícia, né? Fica bem o sabor do camarão. Aham. Não fica com... Pra não misturar com o cuscuz. Gente, vamos preparar a doutora Jaqueline lá na sala, por favor, produção. Porque eu quero falar com ela. Enquanto isso, o cuscuz tá hidratando. A gente vai... E você deixa aqui num canto e demora quanto tempo, mais ou menos? Seis minutos. Ah, só isso? Só isso. Ele hidrata. É rápido. Ó, só vou te mostrar como ele já tá. Tá. Ó. Nossa, já tá crescendo. Já tá crescendo. Seis minutos, ó. Tá hidratado. Tá pronto. Nossa, me fumaçou até a lente aí. Subiu uma fumacinha, Bruna? Vamos lá, então. Agora eu vou fazer a... O que que eu faço para o camarão? Você tá fazendo no vapor, mas pra ele não ficar borrachudo. Quando eu faço um azeite, na manteiga de garrafa. Ah, não pode... Primeiro, pôs aqui na frigideira, não fica virando. Põe de um lado, deixa dois minutos, vira, deixa mais um minutinho e tira. Três minutos. Três minutos. Quatro, dependendo do tamanho do camarão. Se for aqueles maiores. Esse aqui, dois minutinhos e não fica virando. Porque senão vai ficar borrachudo. Vai ficar borrachudo. O segredo é não ficar mexendo. Não mexer. Fica lá, mexe. E não pôr limão antes. Nunca pode pôr o limão. Aqui no vapor, a gente geralmente deixa seis, oito minutos. Tô falando pro Gabriel, já que me pegaram em flagra, que eu não ouvi o que ele me falou. Apresentadora louca, né? Não ouvi. Próximo, Merchan. Ok. A gente vai pegar e caramelizar a cebola. Enquanto derrete a sua manteiga, deixa eu falar com a dona, a doutora Jaqueline Scholls, que está aqui no programa. Ela é cardiologista lá do Incor, o Instituto do Coração. Doutora Jaqueline, dá pra fazer um balanço positivo do mês de setembro? As pessoas atenderam os pedidos, as recomendações? Foram mais aos cardiologistas? Procuraram seus médicos? Você sabe que essas campanhas temáticas são muito importantes, né? A gente começou com o tabagismo, né, Claudete? 31 de maio, isso já há mais de 30 anos. Isso, é. E realmente chamar atenção pra doenças específicas, no caso, o coração é a principal causa de morte entre as mulheres, né? A mulherada fica preocupada, achando que vai morrer de câncer, mas na verdade o coração, né, é a principal causa de morte entre as mulheres. Então, chamar atenção do público, porque as mulheres, quando vão ao ginecologista, medir a pressão arterial, uma coisinha tão simples, né, um aparelhinho tão importante, porque a hipertensão arterial nas mulheres, Claudete, é muito prevalente, mas... E pode afetar o coração? Era grande causa de problemas cardíacos, como o infarto e a insuficiência cardíaca, arritmias, que depois isso vai acontecer. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, eu estou aguardando a sua pergunta, eu estou ao vivo, são 11 horas e 12 minutos. Doutora Jaqueline Schultz, cardiologista do Incor, presente no programa ao vivo, mande sua pergunta agora para este WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp aí, é o Zap da Cláudio. Isso daí tá, o que é funk, né? É o Zap da Cláudio. Ó, Zap da Cláudio, manda aí a sua pergunta, pode até gravar e mandar. E aí, as nossas cebolas já estão douradas. Não, elas murcham até este ponto. Sim, mas aí você vai deixar, deixar, deixar... Aí, para fazer a cebola, o que a gente faz para ela murchar? Uma pitada de sal. Ah, isso ajuda? É, ó. Agora vem o grande pulo do gato. Porque desidrata? Desidrata, olha, ela vai murchar mais ainda. E agora eu vou ensinar um truque. Essa cebola é gostosa, com arroz ela é gostosa, em tudo ela é gostosa. Tem que aprender a fazer mesmo, essa caramelizada. É aí que você usou açúcar. Agora eu vou pôr o açúcar, mais um truque, ele vai dar um leve adocicado, tira a acidez, olha, uma pitada mesmo. Mais douradinha. Mais douradinha. Muito legal. Enquanto a cebola frita, a gente vai deixar ela murchando, a gente vai dourar as amêndoas. Vamos lá. As amêndoas você compra assim, ó. Eu comprei lascas, mas se você comprar aquela crua inteira, tiver com casca, você põe na água fervente, depois que ela... Ficam cinco minutinhos, tira, a pele solta sozinha e você corta ao meio. É? É. Então eu faço... Cheio dos truques. É só truque aqui, gente. Vocês vão amar. O que é isso? Eu vou chamar de culinária mágica. Culinária mágica. A gente tem que usar o que tem. É verdade. Às vezes você não tem amêndoas. E a mulher faz mágica todos os dias. Todos os dias. E às vezes a gente não tem amêndoas, você pode colocar um amendoim torrado. Ah, certo. Isso é o que mais dona de casa sabe fazer, né? Ah, sim. Substituição. Ah, minha filha, vai o que tem na geladeira. Tem em casa, é. O cuscuz mesmo. Olha, não tem pessoa mais criativa do que uma dona de casa. Não. Não tem. Ela é criativa em tudo pra economizar. Sim, e usar o que a gente tem em casa, né? É, exatamente. Muito importante. Amêndoa em lasca, eu vou colocar. Aqui estão os camarões. Deixa eu ver se tá quente. Vamos ver que bonito que tá? Olha lá. Ainda não ficou. Ainda não? Eu vou mexer eles pra vocês verem que ele vai ficando rosa. Aí não tem problema mexer. Não. Não, aqui não. Olha, ele tá ficando rosinha. Porque... Mostra a panela, mostra a panela, por favor. Aí, ó. Tá vendo? Ela tá virando e já tá ficando rosinha. Mais um pouquinho. Só que tem que ficar mais um tempinho lá. Enquanto você doura os dois, eu vou lá dar um recado e já volto. Pode ser? Sim, claro. E você vem comigo. Hoje aí a Sandra Carra, você tá vendo no programa. E os camarões, Sandra Carra? Tão rosa. Olha, mudou de cor, já tá pronto. Já pode desligar. Tá. E a gente vai reservar. Ok. Olha, lembrando que a doutora Jaqueline Scholls tá aqui no programa e daqui a pouquinho vai falar sobre os cuidados com o coração. Por que que pressão alta pode gerar muitos problemas cardíacos? E outras perguntas, tá aqui pra responder a sua pergunta sobre o nosso coração. Nós vamos pro intervalo que eu vou precisar de um tempinho aqui e a gente já volta. E agora vamos misturar. Os camarões aqui, eles já foram, estavam temperados, cozidos lá no vapor e você já juntou ao... É, ao cuscuz marroquino. Ao cuscuz que já tava também crescidinho. Hidratado, é. A gente vai misturar tudo. Primeiro a gente põe as amêndoas. Ficaram bem douradinhas com a manteiga. A cebola caramelada fica assim, bem murcha. Você espera murchar bem. Esse vai aqui no preparo. É isso que vai dar um gosto especial, né, Sandra? Sim, sim. Quando mistura tudo isso... Pimenta. Pimenta, dedo de moça, lavada e tirada a semente, pra não ficar forte. Daí a gente mistura bem. A hortelã, você optou por hortelã, né? Eu ponho por cima, hortelã. Dá um frescor pra esse prato. Daí você tempera tudo com um pouquinho de sal, azeite e suco de limão. Aí é que entra o limão. Aí é que entra o limão. Dá um sabor isso. Eu queria agradecer a Sandra Carra hoje aqui no nosso programa. Vamos colocar. Qual é o seu Instagram, Sandra? O Instagram é peixe em casa delivery. Vai mexendo. Fala, mas vai mexendo. Ah, sim. É a primeira vez dela numa televisão, mas eu sou craque em batismo, viu? Sim, obrigada. Tem uma coisa boa em batismo. Sim. E tá aí, ó, arroba peixe em casa delivery. Com dois E's, é. Porque ela trabalhava com moda, ela tinha confecção. E largou tudo, descobriu, né, um outro talento que era como vendedora de frutos do mar. Isso se espalhou entre os grupos de mães e aí pelo Facebook e virou negócio, né? Sim, virou negócio. Ela aprendeu várias receitas e começou a publicá-las. E veio parar aqui no nosso programa, agora sim que vai explodir. Você vai ver. Sim. Olha aí que legal. Obrigada, viu, Sandra? Eu tenho que correr aqui com o programa, mas vai arrumando aqui, ó, e o Rodolfo, nosso diretor de TV, vai mostrar o prontinho que tem ali, que é bem lindo, né? Que ela trouxe hoje aqui para o nosso programa. Gente, o Marcelo de Carvalho tem um recado para todos que estão assistindo, vou te contar. E é um recado muito, muito importante. Por quê? Com ele você pode ganhar um XC60, o novíssimo carro da Volvo. Fala aí, Marcelo. Eu vou dizer uma coisa para você. O seu sonho de ter um carro zero na garagem está aqui, ó. Está aqui nesse QR Code. E não é qualquer carro, não. É o carro híbrido mais desejado do ano. Considerado o carro do futuro. Olha que maravilha esse Volvo XC60. Capture já o QR Code para concorrer. Você que está me assistindo agora pode ser o dono desse carro. O Rede TV Plus vem para realizar os seus sonhos. Capture um carro avaliado em quase 400 mil reais. Só depende de você. Eu sei que você só está esperando uma oportunidade para mudar de vida. E a sua chance é essa. Aproveite. É agora. Capture o QR Code e coloque esse Volvo na sua garagem. Participe. Deve participar mesmo, porque são muitos prêmios no Rede TV Plus. Além desse carro maravilhoso, tem iPhone, tem Air Fryer, tem muita coisa legal, tá bom? E vocês já estão vendo aqui do meu lado a doutora Jaqueline Shows. Ela é médica cardiologista do INCOR e é do time que vou te contar. Obrigada pela presença. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Cláudia. Eu que agradeço. Bom, eu estou vendo aí um aparelho de aferir pressão, não é não? Isso é. Coisa simples. Esses aparelhos que são vendidos em farmácias e que são para isso, eles funcionam de verdade? Vale a pena? Sim, esse aqui é o modelo ideal, esse é aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dá um close-in-me lá para a gente saber qual é o aprovado. É, é o eletrônico e de braço, isso é importante. Esse tipo de braçadeira, você medir a pressão com braçadeira no braço, em vez de no punho, a medida é mais fidedigna. Então a gente recomenda esse tipo de equipamento. Então quem for comprar, compra o certo. O do punho ajuda, mas esse é mais fidedigno, a medida é mais correta. Como medir a pressão? Ah, é isso que eu queria saber. Porque dizem que tem a síndrome do avental branco, que a pessoa vai no médico, vê o avental branco e a pressão já vai lá para as alturas. Então, a medida da pressão arterial em casa é uma medida importante. Claro que não é para ficar neurótico medindo a todo momento, mas por exemplo, o horário do dia, tem que estabelecer um horário, porque a pressão oscila. Tem que estabelecer o que para medir? Repouso. Então o indivíduo está chegando fazendo um monte de coisa, chega da rua afobado. Não pode. Tem que estar pelo menos 10 minutos sentado, as pernas esticadas, não dobradas, senta, repouso e o braço apoiado, aqui teria que ser um braço um pouquinho mais elevado. Mas então, peraí, sentado com um banquinho, assim, com as pernas? Sentado na cadeira, como se fosse uma mesa da sala, do almoço, da janta. Mas a perna não pode estar dobrada? Não pode, assim, esticadas, pernas esticadas, cruzada não pode, tá? Ah, tá, tá, entendi. Então você apoia o braço na mesa, que a mesa é mais... Tá. Relaxa 5 minutos, até 10, se você estava trabalhando muito, aí você faz a medida com a braçadeira. Então essas medidas domiciliares, elas são consideradas. Muitas vezes a gente pede até para o paciente anotar, fazer um diário, quando você está suspeitando que possa ter uma hipertensão arterial, a pressão oscila. As pessoas falam, ah, mas minha pressão às vezes está 14, está 13, está 12, está 15. É normal a pressão de todo mundo oscilar. O que a gente considera hipertensão é que mais de 50% das medidas da pressão arterial estão acima dos valores de referência. Então é isso que a gente considera, não é uma medida isolada. Então o indivíduo tem que ver o horário do dia. A pressão, o normal da pressão, ela é ser mais alta pela manhã. E à noite ela decai. Isso chama-se ritmo circadiano. É natural, é fisiológico. Então medir a pressão logo cedo vai estar mais alta do que medir a pressão à noite. Mas, doutora, existe algum sintoma que demonstre que essa pessoa tenha modificado ao longo dos anos? E agora, sempre teve a pressão normal e está com pressão alta? Então, esse que é o problema. A pressão alta às vezes é silenciosa, Claudete. Às vezes as pessoas referem pressão na nuca, são sintomas frequentes, mas não fica esperando ter sintoma para saber se está com pressão alta. Esse é o grande erro. Porque é muito perigosa. O que uma pessoa com pressão alta que não se cuida pode ter? Pode ter infarto e acidente vascular cerebral, o famoso AVC. E insuficiência cardíaca também tem as consequências a longo prazo. Essas são as piores que são a curto prazo. Mas a longo prazo você tem insuficiência cardíaca, cansaço, falta de ar. E as mulheres em especial têm um tipo de insuficiência cardíaca que faz um exame do coração. A fração, a ejeção do coração está mantida. Mas o coração tem uma disfunção, né? E isso dá sintomas como cansaço, falta de ar e muita arritmia que chama-se fibrilação atrial. Então, uma hipertensão não tratada, no futuro vai ter consequências. E aí você tem que tomar mais remédio, mais medicação, né? Coloca o nosso Instagram aqui, porque se você tiver alguma pergunta a fazer, né? O nosso, na verdade, WhatsApp, o telefone, você pode fazer isso agora. Você pode gravar a sua pergunta, você pode mandar uma pergunta por inscrito agora que eu passo aqui pra doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, tem uma fase na vida em que a pressão, que sempre foi normal, pode ficar alta? E por quê? Na medida que nós envelhecemos, Cláudia, a prevalência de hipertensão aumenta. Nas mulheres tem uma grande relação com a menopausa, mas hoje em dia, eu vou fazer um alerta aqui. A pressão alta tem aparecido nas pessoas de forma mais jovem. A prevalência da hipertensão está aumentando e está antecipando. Então, estamos assim, entre aspas, vivendo mais, mas ficando doentes mais jovens também. Mais cedo, isso é ruim. Por conta, muito ruim, por conta do estilo de vida que a gente leva. Então, primeira dica, quem gosta de saleiro, aposenta. Joga fora. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação a hábitos pra reduzir sal. Tem que comer sem sal? Claro que não. Você imagina, comer sem sal também não refresca em nada a vida da pessoa. Sim, lógico. Mas adicionar sal é uma prática muito ruim. Então, a gente tem que vai comer a salada, aproveita e mistura com a outra comida que foi temperada com sal, que nem vocês estavam fazendo ali. Outras coisas que não levam sal, você mistura. Batata frita, aprender a comer, batata frita sem o sal. Aprender a comer, não fica, você mistura com o arroz, o feijão que já está com sal, a carne que você utilizou. Então, adicionar sal... Dizem que temperos... Aumenta riscos. Se você coloca mais temperos... Isso. ...você não sente a falta do sal. As ervas, por exemplo, isso não aumenta a pressão. Não, é bem ouvido. Além do sal, o que aumenta a pressão e pode me derrubar, quer dizer, me dá um infarto aí. Em excesso, bebida alcoólica em excesso, drogas aumentam a pressão arterial. Hoje, então, a gente tem, está acontecendo, Cláudio, no mundo inteiro até, né? Talvez o Covid tenha uma participação nisso. Cada vez a incidência de infarto tem aumentado em jovens. Pessoas com menos de 40 anos estão tendo, mulheres e homens estão tendo infarto. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, sedentarismo, dieta rica em comida industrializada, com alto teor de sódio. E também outros hábitos, como o uso de drogas, né? Suplementos em excesso. O pessoal vai em academia, está tudo marombado, usando um monte de... É verdade. Tomando um monte de anabolizante. Pelo amor de Deus, gente. Para com isso aí, né? Porque isso tudo tem consequências. Quando o refrigerante entrava na vida da criança, só os domingos você olha lá e mais tarde. Era muito suco que você tomava, né? As brincadeiras eram na rua. Há pouco eu estava falando e você já estava no estúdio com a Cris Polly. Maravilhosa. Que hoje trabalha mais os dedos do que perna, do que braço, do que tudo na criança, né? Exatamente. Isso não acaba... Sim, tudo errado. Tudo errado. Então as pessoas são mais sedentárias, as crianças até não praticam atividade física, tem que sair para a rua, chamar a molcada para jogar uma bola, ir no parque. Sabe aquelas brincadeiras antigas, lúdicas, integrativas e interativas, né? E que estão fazendo atividade física. Porque senão o cara fica sentado o tempo inteiro. É interessante, tem estudos, Cláudio, que mesmo que o indivíduo faça atividade física, caminha uma hora por dia, por exemplo, que é excelente. O tempo que ele fica sentado, às vezes anula até o efeito benéfico. Triste, estou ferrado, então. Temos que ser ativos, entendeu? Vem escada para subir, em vez de ir pelo elevador. Eu sempre falei isso, né? Pequenas coisas que você pode fazer. Do dia a dia. A vida ficou muito fácil, né? Muito fácil. E aí a gente acumula caloria, a obesidade, o sobrepeso. Falando nisso, nós saímos da pandemia todos mais gordinhos. Gordinhos. Ai, desculpa, meu amor, eu não sabia que você vinha, só tem camarão. Hoje ele quer carne. Não vai dar. Fica aqui, fica. Mais gordinhos, quase todos mais gordinhos saímos da pandemia. Mais gordinhos, mais doidinhos. De tudo, né? Mas principalmente peso. Porque é lógico, você ficando em casa, você come mais. Sim. Quando você está trabalhando, você não pensa em comer. Não sei eu que trabalho no meio da comida, é uma tristeza. Mas você não fica pensando em comida, se você está numa atividade, está trabalhando. Como ficamos muito em casa, ficamos mais gordos. Saímos mais doentes, com certeza. Não tivemos cirurgias eletivas, né? Sim, sim. Muita gente sem ir ao médico, muita gente sem cirurgia. Como os cardiologistas pegaram esse quadro dos brasileiros, doutora? Então, isso é muito importante. Até tenho que dar aqui, agradecer ao Marcelo Queiroga, que ele é o Ministro da Saúde, mas ele é cardiologista. Foi o nosso presidente da SBC. Então, várias coisas na cardiologia, o Marcelo deu um VAPT. Como, por exemplo, a incorporação de medicamentos para tratar a hipertensão arterial. Mutirões que estão sendo feitos para dar conta das cirurgias cardíacas atrasadas, Claudete. A pessoa tem um problema na válvula, no coração. Já tinha uma fila de espera. Com a pandemia, essa fila ampliou. Então, as pessoas muitas vezes estão indo no pronto-socorro porque a situação ficou crítica. Então, estão sendo feitos mutirões para tentar aliviar essa fila que se formou para colocar essas cirurgias em dia, num tempo razoável de espera, porque senão o indivíduo, infelizmente, pode até morrer em consequência disso. Então, aquele fique em casa teve várias consequências. Uma delas foi esse, o atendimento na saúde, pessoas que esperavam por tratamento, não só cardiológico, oncológico também. Tudo, é verdade. Então, precisa agora correr atrás desse prejuízo. Mas a boa notícia para falar, enfim, a gente está falando de pressão alta, foram incorporados ao SUS, as pessoas vão com receita médica, pode ser de médico particular ou mesmo do SUS mesmo, vai na farmácia popular do Brasil. Foram incorporados novos medicamentos para tratar. Lembra que eu falava, o remédio moderno chega, mas não chega no SUS? É, agora está chegando, graças a Deus. Então, tem remédio para diabetes, muito sensacional, que muda a história do diabetes, diminui risco cardiovascular, que pode ser usado na insuície cardíaca, que também são as chamadas glifosinas, que é um avanço da medicina. Eu diria que nos últimos 10 anos, essa nova classe terapêutica trouxe um alívio para a cardiologia no sentido de diminuir internações e mortes. E até para colesterol também, né? Tem novos medicamentos. Novos medicamentos. E poderosos, né? É verdade. E para a pressão também. Agora, com uma carta comum de médicos, você consegue pegar. Não, é a prescrição, é uma receita. Uma receita. O médico incorpora, por exemplo, o amaldipino, que é um medicamento para pressão. Antigamente, a pessoa tinha que comprar. Hoje, ela vai ter a medicação. Isso faz muita diferença. Mas também, eu vou te dar uma notícia. Vou lá para te dar uma notícia. Se tiver que comprar, comprar mais barato. Vai no mais barato. Deixa eu ver se as perguntas chegaram aqui. Eu não estava conseguindo pegar aqui, Gabriel. Chamos bebê. Hã? Chamos bebê. Não sei, deu pau. Deu pau. Arruma aqui para mim, para que as perguntas venham para mim, por favor. Tá? Ou coloquem aí no TP, para que eu possa fazer as perguntas. Está aqui, Cati. Da nossa produção. Para o público de casa. Bom, doutora. Além dessas cirurgias que ficaram para lá. Muitas pessoas não conseguiram cumprir as consultas, né? Isso, exatamente. Qual a importância do acompanhamento médico nesse tipo de problema? Maravilhoso. Essa pergunta. Sabe por quê, Claudete? Tudo em cardiologia tem metas. Tá. Então a pessoa fala, estou tomando remédio para colesterol. Muito bem. Mas você está dentro da meta? É isso que a gente tem que monitorar? Ah, eu tenho pressão alta. Muito bem. Você está com a sua pressão de fato controlada? Então qual que é a pressão controlada? Tem que estar abaixo de 12 por 8. Então essas metas, 13 por 8, tem que estar abaixo disso. Tem que atingir o alvo terapêutico. E por isso a importância, porque são doenças crônicas, é avaliar se você está sempre repetindo os exames periodicamente, a cada seis meses, fazendo a consulta de rotina, avaliando se o colesterol está dentro da meta, não importa saber tomar o remédio, tem que saber se está dentro da meta para adequar a medicação. Então vamos supor, colesterol, se eu já tive um infarto, ele tem que ser abaixo de 50, Claudete. Você sabia disso? O LDL e colesterol? É, abaixo de 50. Se eu tenho fatores de risco, sou de alto risco, meu LDL tem que ter 70. Se eu tenho fator de risco, mas eu ainda não tenho evidência da doença, meu LDL tem que estar abaixo de 100. Nossa, abaixou mais ainda. Abaixou, a régua está bem baixinha. Porque isso muda evento, muda prognóstico, muda o futuro da pessoa. Então ela tem que se preocupar em não tomar o remédio, mas saber se está tomando, se a dose está adequada para aquela meta que ela tem que atingir. A pressão é a mesma coisa. Quanta gente que passeia por aí, eu tomo remédio. Vai medir a pressão 15 por 9, 16 por 9, não uma vez só não. Várias medidas repetidas. Porque eu falei uma vez só, a gente desconta. Pode ter um quarto de repente, uma BC de repente. Não, é como eu falei, você vai envelhecendo antes do tempo, quando isso você não está dentro das metas. As metas são preventivas e curativas. Agora chegou uma pergunta aqui que é muito importante, né? Elas demoraram para chegar, não vou conseguir acompanhar aqui por causa do horário, mas vamos fazer duas pelo menos aqui. A Roberta de Jacobina, na Bahia, ela quer saber se os sintomas de quem tem problema no coração, dá para dizer alguma coisa? Sintoma, ó, ficar preocupado. Cansaço, falta de ar, dor no peito, são sintomas de alerta. Vai fazer um esforço, se cansa, palpitação extrema. Tem que ir no cardiologista para avaliar o que está acontecendo. Outra, rapidinho assim, Jaqueline. Jaqueline, meu nome é Rosângela Mendes, 58 anos, moro em São Paulo. Ela disse que a pressão dela está controlada com medicamento. Isso. E está até mais baixa. Posso parar de tomar o remédio? Nunca, jamais, em tempo algum. Pressão alta não se cura, se controla, é que nem colesterol. Não pode parar de tomar remédio. Pelo amor de Deus, pode morrer. Ela está dentro da meta. Isso que ela atingiu é a meta. Aí a pessoa vai lá para o remédio. Brincadeira, não pode, gente. E uma lá do Rio Grande do Sul, de Caçapava, Rio Grande do Sul. A Fernanda, 26 anos, ela sente o coração acelerado. Muito cansaço e sono. Pode ser pressão alta? Pode ser várias coisas, Claudete. Ela precisa ir no médico. Ela tem vários sintomas para diagnosticar a origem. E é muito novinha, né? Quantos anos ela tem? 26. Então, mas hoje em dia a pressão alta está pegando a mulherada. É pílula, estilo de vida, alimentação, sedentarismo, obesidade, sobrepeso. Tudo isso aí está atrapalhando bem. Doutora Jaqueline, super obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Claudete. Qual é o seu Instagram? É, acho que é doutorajac.chons. Está aí no vídeo. Eu acho que é. Para você que tem também artigos lá, vai gostar de conhecer. Um beijo bem grande, palmeirense. Palmeirense, é nóis. Palmeirense ferrinha essa, viu? Ó, de doença do coração não sofre, não pelo time. Agora eu quase enfartei. Tudo é fácil, né, Cláudio? Agora, né? Tudo é fácil, agora. A minha está muito ruim, viu? Ajo o coração. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto com vocês. Olha, vocês vão me perguntar como é que está. Está uma delícia. A gente já está almoçando porque está quase na hora, né? Quer acordar cedo? Ô, Sandra, me fala. Sandra Carro, hoje aqui no programa, pela primeira vez na TV. Ela tem um negócio de peixes frescos, né? De camarões. Lá de Santa Catarina, vai trabalhar na sua casa. Você não vai comer, não? A comida está boa. Vou, eu quero, estava querendo a sua opinião. A chefe é boa. A chefe é boa. E como você se sentiu aqui na TV? Eu amei. Parece que sempre eu vim. Claudete recebeu muito bem. Vai ser minha madrinha de TV. Mais uma. Mais uma. Minha amiga que me indicou que você é madrinha dela. Ah, é a que é? Patrícia Hellman. Ah, sim. Aliás, se você quiser cozinhar na TV, me preocupe. Entre em contato aí no nosso Instagram. Um beijo pra vocês. Seu cuscuz marroquino tá maravilhoso. E o berinjela tá falando tchau. Tchau, né, berinjela? Amanhã a gente volta. Se Deus quiser, torce aí pra ele querer. Tchau. Tchau. Tchau.